Um casal que está junto há 13 anos, presta atenção, 13 anos de convívio. Só que, infelizmente, esse relacionamento de 13 anos está passando por uma crise, eles estão em processo ali de separação, só que ainda moram na mesma casa. Só que, infelizmente, ontem o casal tem uma filha junto, acabou, se desentendem, então, chegaram as vias de fato e tudo isso, tanto o homem quanto a mulher, vão parar na delegacia. Olha que história bastante chata, principalmente para a criança, que acaba tendo que acompanhar essa situação, ver os pais chegarem a essa situação lamentável. Quem vai trazer informações completas dessa situação para a gente é a nossa querida patrulheira Daya Oliveira. Onde foi que aconteceu essa briga aí, Daya? E como que terminou? Como que foi? Conta para a gente, por favor. Oi, Rúdia. A briga aconteceu ontem, foi lá no bairro Jardim das Orquídeas 2. Bom, como você já bem disse, o casal está junto há cerca de 13 anos. Desta relação, deste tempo, nasceram duas meninas, uma de 11 e uma de 3. A menina de 11 anos presenciou o momento da briga ontem. Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher, que levou um tapa no rosto ontem, já está tentando a separação há cerca de 3 meses, pedindo para que o esposo, o agressor, saia de casa. Bom, a discussão ontem foi por conta da agressividade do autor, como a vítima bem disse à polícia e consta no boletim de ocorrência. E ontem, na hora da discussão, após ele ter feito uso de bebida alcoólica, ele deu um tapa no rosto da esposa. Ela revidou. Ela revidou o tapa porque, no boletim de ocorrência, consta que ela não aceita apanhar e não vai aceitar apanhar quieta, calada. Ela pediu novamente ao esposo, o autor da agressão, que saia de casa e entrou com esta medida protetiva porque ela está temerosa em relação à sua integridade e também das filhas. Disse também que o autor já é agressivo desde sempre, não só com ela, mas também com as filhas. E o problema, a preocupação maior é que ontem a filha presenciou, como eu já disse, a briga e fica uma situação ainda mais chata. Rúdia. Rúdia.